Tudo mais no ar, hoje estou aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Estou aqui na creche Pequeno Rebanho. Gente, eu tenho certeza que vocês vão amar esse programa. Projeto social maravilhoso, com uma cantora, Mulher de Deus. Ela faz um projeto maravilhoso, o nome dela é Ilana. Vamos conhecer? Vem comigo! É coisa boa! Estou aqui hoje, tudo bem? Tudo bom? E dá um prazer estar aqui com você. Já estou maravilhada com esse projeto, já estou amando, tudo tão lindo. É um prazer estar aqui hoje com você. Prazer é meu de poder receber você, estar aqui junto da Rede Boas Novas, apresentando. Vocês cruzaram a cidade, vieram até aqui para conhecer nossas crianças. E a gente está radiante, temos certeza que vamos ter hoje um momento maravilhoso. Eu acho muito bonito a sua história, você é uma mulher evangelista, né? Você tem tudo para estar em casa, cuidando da sua filha, né? O seu marido é médico, você é pedagoga, né? Você poderia estar cuidando agora da sua filhinha, poderia estar trabalhando, mas você tem um coração evangelista, você está aqui, trabalhando para o Senhor. E isso é muito bonito. E eu espero que o Senhor continue te abençoando, que você continue com esse coração tão grande, né? Com esse coração tão aberto para a obra. E quando que começou isso? Quando que Jesus colocou essa vontade de trabalhar para Ele no seu coração? Então, Naná, a gente nasce com dons do Senhor dentro de nós, né? São os talentos. E assim, eu sempre tive esse lado social. Desde pequena, eu saía na rua, às vezes a minha mãe me dava presente de Natal, falava, não mãe, vamos comprar. Eu era fã, às vezes comprava aquelas promoções de McDonald's, quando o hambúrguer era um real. Aí eu ganhava dinheiro de Natal, eu comprava os hambúrgueres e dava. Então, eu sempre tive esse lado no meu coração, o Senhor sempre plantou isso em mim, né? E quando eu aceitei a Jesus, eu entendi que aquilo não era para ser algo só esporádico na minha vida. Que aquilo fazia parte da minha história. A gente que é mãe, não é muito bom ver nos nossos filhos coisas da gente? Quando você olha para a sua filha, vê a corzinha do cabelo dela, você vê, nossa, isso é nosso. Então, o Senhor, Ele se agrada quando Ele vê traços dEle na gente, né? E esse foi um traço, existem muitos chamados. E o Senhor colocou no meu coração mesmo isso, de falar do amor de Deus, principalmente para as crianças, que é um chamado específico meu. Também com esse lado de você levar junto da palavra de Deus a ação social. Prover o pão para quem, às vezes, não tem tanta facilidade, né? E é maravilhoso, eu amo. E faz quanto tempo especificamente que você faz esse trabalho na creche Pequeno Rebanho? Então, são 10 anos aqui na creche, né? A nossa igreja, eu sou membro da igreja Água Viva, o Senhor me plantou lá e eu estou lá desde que eu nasci, né? Crescendo. Então, assim, comecei como líder ovelha, depois eu virei junto do meu esposo líder dos jovens. Aí meu esposo foi ordenado pastor e eu ordenado evangelista, porque a gente viu que o meu chamado realmente era para fora, para estar levando o evangelho para fora da igreja. E eu sou formada em pedagogia, porque no dia que o Senhor falou para mim que Ele queria eu evangelizando principalmente as crianças, eu quis me especializar, sabe? Eu quis entender como é que a criança pensa, como é que a criança se expressa para poder dar o melhor para ela. Então, aqui na Água Viva, né? A pastora Júlia, que é a responsável geral da creche, é pedagoga, eu sou pedagoga, então é um mar de pedagogo. Então, tinha que surgir uma creche, tinha que surgir um trabalho um pouco mais profundo, de ensinar os princípios cristãos no dia a dia. Então, assim, já tem uns 10 anos que a gente está aqui com esse projeto e eu estou junto deles, trabalhando, a gente está aí, cada um faz um pouquinho, para poder estar levando a palavra de Deus para essas crianças num nível um pouco mais profundo do que só num cultinho, né? Você também faz um trabalho muito bacana, gente. Eu sei que vocês estão acostumados, a Veilana toda vestida de princesa, vocês já viram ela várias vezes na rede Boas Novas, participando dos nossos especiais, né? Ela já participou do programa, acho, o especial do Babé Bíblia, né? Você já participou, também o desafio Boas Novas, ela já participou também com a gente. E daqui a pouco, você vai se vestir de princesa hoje? Com certeza, após uma hora e meia de transformação, eu deixo de ser a esposa Ilana, a mamãe Ilana e passei a Ilana da Banda dos Bichos. Já, já vamos ter. E as crianças estão polvorosas, porque hoje a Naná trouxe uns brinquedos para doar para eles, um presente especial, e também vai ter a Banda dos Bichos. Então, eles estão aqui, às vezes eles nem me reconhecem, perguntam, é você mesmo? Teve até um dia que foi muito engraçado, porque toda segunda-feira é meu dia de vir para a creche, né? E aí, tem dia, a gente é corrido, às vezes, não dá conta. Então, eu nem fiz uma maquiagem básica, não. Fui vim de cabelo preso, dona de casa. Aí, eu cheguei aqui e falei assim, você é a Ilana? Aí, eu falei, sou mentira! A Ilana vai ficar chateada com você, porque você está dizendo que é a Ilana. Aí, eu falei, então tá bom, não vou queimar meu fio. Faz quantos anos que você se veste de princesa e alegra, assim, tantas crianças falando do amor de Jesus? Quantos anos que você faz essa... Que é, na verdade, não vou falar que você se veste de Ilana, que você é quem você é e fala do amor de Jesus? Então, em relação ao Ministério Infantil, tem seis anos que eu trabalho com isso. A Ilana e a Banda dos Bichos, ela começou, ela iniciou, assim, a Ilana e a Banda dos Bichos tem quatro anos. Mas, eu fiquei um tempo estudando, buscando fazer o melhor. Eu queria, realmente, que não fossem os personagens, eles se identificassem com as características das crianças. Sejam as características de personalidade infantil, da mentalidade da criança, daquilo que ela tem a absorver. E, também, ao mesmo tempo que trouxesse os princípios da Bíblia dentro deles. Seja o que Deus diz que é errado, seja o que Deus diz que é certo, porque nós temos isso dentro de nós, o certo e o errado. Então, eu passei dois anos trabalhando, junto com uma psicóloga, eu no lado de pedagogia, formando cada característico, buscando o melhor recurso para, realmente, fazer uma flecha polida, algo para atingir o coração deles. Então, temos, aí, seis anos fazendo isso. Começou na igreja, um trabalho pequenininho. Às vezes, era só eu. Um dia, a gente pode até mostrar uma foto dos primeiros bichos, a versão não aprimorada. Não, nós vamos querer. Você tem essas fotos, a gente vai querer. Ó, estamos mostrando agora aí no programa, vamos mostrar tudo, porque aqui no Tudo Mais, a gente gosta de mostrar os pequenos começos também. A gente vai querer ver tudo. Ó, o meu diretor está mandando. Já, já, diretor, vamos parar, porque as crianças estão ansiosas. Elas querem os presentes e a gente quer ver essa linda mulher de princesa, meu Deus. Você demora muito para se arrumar? Vamos ver se a Kfina, né, a elefanta, que é maquiadora, me ajuda com o poder dela de maquiadora florestal. Pega lá umas folhas, pinta com batom na ponta, para poder fazer isso bem rápido para a gente hoje, hein? Então, vamos lá, gente. Daqui a pouco a gente vai voltar com essa mulher linda, mulher de Deus. Ela vai voltar transformada, renovada, toda cheia de glamour. Já, já a gente volta. Não saia daí que vem muito mais Tudo Mais para você. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus para mim Mais, mais paz de Deus. Obrigado.